Gente, minha mochila já tá no carro, só que a Mano Maia é doidinha e ela sempre esquece as coisas delas. Ela esqueceu a mochila dela aqui em casa e me mandou vir buscar. Só que como é eu que tô buscando, óbvio que eu vou sabotar a mochila dela. E o que que eu vou fazer? Eu vou tacar um monte de pedrinha aqui dentro da mochila dela. Porque quando ela carregar, gente, vai tá muito pesado, entendeu? Isso aqui é pra lhe vingar da Manoela de todas as vezes que ela não me empresta o caderno dela pra me copiar mais cola. Sim, porque quando eu tô precisando, porque eu tô muito lenta e a professora apaga o quadro, eu fico sem copiar. Quem chegou e não tá entendendo nada. Oi, Lola! Tô jogando um monte de pedrinha na mochila da Manoela. Meu Deus! Isso aqui tá muito pesado. Vamos rápido, você vai lá pra descobrir o que eu preciso colocar a mochila dela. Vamos? Vamos. Aqui, sua mochila. Nossa, amor. Um monte de material. Tem que levar tudo isso que falou? Tem.